A gente vai trazer agora um assunto triste porque morreu o ator Pedro Paulo Rangel, o artista tinha 74 anos e estava internado no CTI da Santa Casa de Saúde de São José, no Rio de Janeiro. O repórter Rodrigo Viga tem os detalhes aqui pra gente, tudo bom Viga? Tudo bem Paula, bom dia pra você, pro nosso ouvinte e espectador internauta do Morning Show. É um dia que a gente dá bom dia por ossos do ofício, né, por uma maneira da gente se expressar, mas começamos o dia, além do caos em vários aeroportos brasileiros, por conta da greve dos aeronautos e também de questões climáticas. Começamos esta quarta-feira com a perda de um grande nome da teledramaturgia brasileira, o ator Pedro Paulo Rangel, morreu 74 anos de idade, na Casa de Saúde de São José, no bairro do Maitá. A área nobre, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o final do mês de novembro. Paulinho, desde 2002 ele luta contra um efisema pulmonar e de lá pra cá a saúde Pedro Paulo Rangel vem se degradando, vem se deteriorando, segundo amigos, parentes e pessoas mais chegadas, mais próximas. Ele foi internado em função desse efisema pulmonar no final do mês de novembro, nessa Casa de Saúde de referência na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Chegou a ser entubado, na semana passada deu pequenos sinais de melhora, os médicos estavam tentando retirar o tubo, como se chama tecnicamente, estavam tentando estubá-lo, mas essa resposta não foi satisfatória, não veio a contento. E nas últimas horas o quadro dele realmente piorou sensivelmente, até que ele viesse a falecer às 5h40 da manhã desta quarta-feira, já no finalzinho da madrugada, na Casa de Saúde, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A causa-morte não foi revelada, mas pessoas próximas, íntimas de Pedro Paulo Rangel, disseram que, obviamente, é em consequência desse efisema pulmonar contra o qual ele lutava desde o ano de 2002. Pedro Paulo Rangel é uma figura marcante da teledramaturgia brasileira, nas últimas quatro décadas, nos últimos 40 anos, fez teatro, fez TV, fez telenovelas, uma figura bastante querida do meio artístico e cultural aqui do Rio de Janeiro. É oriundo, é natural aqui do Rio de Janeiro, nasceu no Rio Cumprido, bairro da zona norte, bem ao ladinho da Tijuca, que produziu grandes nomes da arte, da música popular brasileira e, infelizmente, se foi nesta quarta-feira às 5h40 da manhã, na Casa de Saúde, em São José, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma notícia, por si só, muito marcante, impactante e triste, ainda mais nesse período de reunião familiar, de festas natalinas. Pedro Paulo Rangel morreu aos 74 anos de idade, em consequência de problemas causados por um efisema pulmonar detectado lá atrás, no ano de 2002, Paulo. Obrigada. Informação do Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, essa perda, né, de Pedro Paulo Rangel, que tem vários personagens muito marcantes, que tinha também uma característica muito forte do humor, né, muita gente riu com o Pedro Paulo Rangel, não é isso, Felipe? Pois é, Paulinha, o Pedro Paulo Rangel, o nosso PP, infelizmente, deixa a gente aí nessa triste manhã, mas, infelizmente, a gente sabe que, né, a vida é assim, a gente perde, acaba perdendo as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e a vida continua, infelizmente.